E aí, galeras! Belezma? Eu tô muito animado aqui porque eu vou mostrar pra vocês uns produtos que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Eu tenho certeza que eu vou curtir demais também. E o seguinte, parte do inscreva-se, se você também tá curioso pra saber o que tem nessa caixa e quer ver os detalhes desses produtos. Então se inscreva aqui no Honor Play e bora lá ver os produtos. E agora eu vou abrir, vou abrir de um jeito diferente. Achei que ia ser mais fácil. Já tirei a fita e aqui tem algumas caixas, já vou pegar as caixas pra vocês. De costa, ó. Sem você ver o que que é. Ah, já dá pra ver, tem a imagem aqui. Eu queria fazer um mistério. Olha, é um mistério, hein? Vocês não sabem o que que tem aqui, tá? Tá, eu vou deixar de frente mesmo. Que é quase menos misteiro do que de costa. Olha só, cara. Primeiro aqui o Shao Kahn. O Scorpion. Temos Sub-Zero. E também o Liu Kang. Que massa. Só isso, Arthur? Não, eu vou mostrar, eu vou abrir, eu vou mostrar os detalhes. Porque são produtos totalmente articulados, é. São articulados em 22 partes. Você vai querer ver todos esses movimentos, né? Qual o cabo primeiro? Vamos pensar, vou abrir primeiro o Liu Kang. Tô curioso pra ver o Liu Kang. Vamos abrir aqui bonitinho. Pegar a ajuda do estilete. Que combina com a caixa ainda. Tá demais esse estilete. Vamos ver o Liu Kang de pertinho. Ah, tem mais lugares pra cortar aqui. Do lado, beleza. Do outro lado, muito bem protegido. Porque sabemos que o Liu Kang é um guerreiro muito forte. E se não tiver tão lacrado assim, ele sai da caixa. Olha lá. Olha que massa. Olha os detalhes. Olha a textura. Tá vendo a textura da roupa? Parece que tá fazendo carinho no Liu Kang. Não, apenas mostrando pra vocês. Vamos tirar aqui. É difícil de tirar. Nossa, até a ponta do pé é articulado. Você vai ver. Ó, saiu só a perna. Vamos aqui, pegar. A mão também sai. Dá pra trocar a mão. Nossa, ele tá sob medida mesmo. Até difícil de tirar. Liu Kang, eu tô tirando. Olha ele pertinho. Mas é articulado mesmo, Arthur? Vamos ver. Olha a cabeça. Braço, antebraço. A mão. Tudo muito articulado, ó. Agora eu quero ver um efeito de edição do áudio. Vamos lá. Acho que eu vou fazer isso com o Liu Kang. E não vale deixar o meu áudio, tá, editor? Deixa o áudio do jogo mesmo. Esse produto tem 7 polegadas. Ele é grandão. Um produto da Fandivirtase que você pode comprar no site www.toymania.com.br Beleza, temos a base pra deixar o Liu Kang em pé. Ó, coloca aqui embaixo do pé dele. Aí, agora temos uma plataforma chamada Mortal Kombat que deixa o nosso guerreiro que solta fogo em pé. Beleza. E qual que é a promoção que você tinha falado, Arthur? Uma promoção sensacional. Olha só. Se você comprar lá no site www.toymania.com.br esses action figures do dia 12 de maio até o dia 30 de maio você ganha um par de ingressos pra assistir o filme Mortal Kombat. Não tem desvantagem, cara. Você adquire um produto sensacional e já ganha um par de ingressos pra assistir o filme no cinema. Ó, cara... Olha que bem feito. Mostra o detalhe aqui. Olha que bem feito. O Sub-Zero com toda a armadura. Cara, olha que bem feito. Nossa, é muito bem feito. As texturas, a articulação. Repara que ele mexe até a ponta do dedo. Olha só. A ponta do pé. Tá vendo? Quebrou. Fatality. Quebrou a ponta do pé. Chute alto direto na cabeça do Liu Kang. Viu? Olha lá. Já temos a pose do Sub-Zero com o seu oponente derrotado, congelado e sem cabeça e sem espinha também. Agora vamos pro próximo. Qual? Scorpion ou Shao Kahn? Eu vou deixar o Shao Kahn pro final. E eu gostei demais desse Shao Kahn. Nossa, acho que batendo o olho aqui de cara acho que foi o que eu mais gostei. Vamos ver o Scorpion. Vou abrir aqui com todo o cuidado. Scorpion tem um monte de itens também. Tem vários acessórios. Olha aí, detalhe do Scorpion. Mostra de pertinho. Vem com toda a roupa detalhada, tudo bem articulado. Vem aqui com a lança. O que mais? Com as espadas. Vamos tirar aqui. Uma espada mais curta. Uma catana mais comprida. Eu acho que elas entram nesses nesses outros acessórios aqui. Vamos ver? Ó, a espada entra aqui. Que massa. E essa menor entra aqui e eu acho que encaixa na cintura do Scorpion também. Vamos ver. Do outro lado. Só aqui. Espadinha. Vou cortar essa proteção. Pronto. Scorpion. Scorpion está desprotegido. Desculpa, Scorpion. Vou te puxar de um jeito esquisito. Aí. Olha só. De pertinho. Nossa. Ele é tão bem articulado que dá pra você... Olha aqui. Olha o detalhe aqui. Olha quantos lugares você pode mexer. pode mexer assim. Tipo, quebrou o braço. Sabe? Tipo, levou um chute no braço. Mas não é assim do jeito certo. Pra cá. Pra cá. Pronto. Olha lá. Pose clássica do Scorpion. Fazendo um get over here aqui em você. Ah, que massa. Você pode fazer toda a pose certinha. Ele pode dar uma ajoelhada. Mexe até a ponta do pé pra fazer o apoio. E você vê, vou até dar uma sambada com ele. Tudo muito bem articulado. Massa. E agora eu deixei pro final quem? Shao Kahn. Vamos fazer o Shao Kahn invadir Earth Helm. Lembrando que são action figures de 7 polegadas. Nossa. Olha o detalhe do pé do Shao Kahn. Das unhas dele. Comprido. E eles são totalmente articulados. Em 22 articulações. Até o a barriga dele que mexe. Tá vendo? Tem aqui atrás da perna que mexe. Aqui também no braço mexe essa parte, essa parte, essa parte. O punho. E temos pronto o Shao Kahn com a sua pose de vitória aqui. Cara, o Shao Kahn é muito gigantesco. O pé dele é quase o dobro do pé dos outros caras. Olha isso. que massa. Com a sua marreta muito legal também. Então olha só. Esses são os combatentes. Dá uma olhada em todos aí. Todos com as suas respectivas poses. Só o Liu Kang que não tá com pose nenhuma. O Liu Kang vai ficar com pose de vitória também. Uma pose de muita vitória. Aí. E aí, vocês curtiram? Quero saber nos comentários qual deles você curtiu mais. Coloca aí. Escreva aí embaixo. E não se esqueça da super promoção do dia 12 de maio até o dia 30 de maio você comprando lá no site www.toymania.com.br você compra um action figure e ganha. Na hora. Comprou, ganhou um par de ingressos pra assistir o filme de Mortal Kombat nos cinemas. Sensacional, né? Espero que vocês tenham gostado um monte. Adorei abrir isso aqui. Achei demais. Nossa, imagina ali no seu quarto bonitinho enfeitando todo o seu game room deixando ele do lado videogame também não tem desvantagem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço pra vocês e a gente se encontra no próximo vídeo aqui no Honor Play. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri